Fala meu povo, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso criador Android, dessa vez, Beautiful Doi, Red Rumble, a versão do PPSPP, que foi muito pedida pelo mano, Otaku-san, mandou até e-mail pra mim, valeu, maninho, mandou e-mail, mandando o link do jogo, facilitando o download, né? Calma, vai, vamos, 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 venci! Não acredito, ele venceu, velho! Cara, o jogo é muito ágil, galera, como vocês podem ver, é no estilo Super Smash Bros, se não me engano, esse tipo de jogo chama-se Beat It Up, Beat It Up, alguma coisa do tipo assim, E 5x4, venci a primeira batida, galera, esse tipo de jogo aqui, a história dele, é tipo uns takes de um filme, como vocês podem ver aí, ó, tem várias cenas diferentes, Nesse aqui, por exemplo, eu tenho que destruir, derrubar as bombas, tá ligado? Pra fora do avião, pra fazer mais pontuação do que meu amigo aqui, ó, Eu posso derrubar ele do avião, pra ele não poder derrubar as bombas e eu pegar tudo pra mim, nossa, ele quase me derrubou aqui, meu Deus do céu, velho, Posso usar alguns poderes de câmera lenta, como vocês podem ver aqui, todo o nosso mundo, o cara, em câmera lenta, Vamos derrubar essas outras bombas pra lá, pra mim, que eu quero vencer ele, ó, quase pegou um poder ali voando, velho, Nossa, ele venceu essa, vai ser o desempate na terceira, hein? Eu vou mostrar no final do vídeo, galera, a configuração, caso você queira comprar esse controle aqui, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Vamos lá, eu tenho que pegar agora esses diamantes pra poder vencer, vamos lá, desce, tô quase voando, que eu tô pegando um poder de super velocidade, Vamos pegar os diamantes Caramba, como que eu vou fazer isso, velho? Pega isso aqui Super slow, mandei o super slow, já vou mandar uma pontuação nele aqui, ó, muito louca Doutrina pegando diamante, ó, Doutrina pegando diamante 57x14, mano, ele venceu, não acredito Vai ter outra, vai ter outra, então, vamos lá, mais um take, galera, quarto take Tem que prestar mais atenção, eu nem vi o que tem que fazer nesse take, velho, só sei que o jogo é irado, galera, você pode ver as imagens diferentes ali, ó Coisas diferentes pra gente ter que fazer Mandei essa bomba pra cima Vai lá, tô com super velocidade agora Desce o cacete nele, desce o cacete nesses inimigos também Tem que derrubar, no caso, esse dinossauro, né, o dinossauro no avião, velho Tá caramba, voa, nossa, quase eu perdi, quase desci do avião, sozinho, velho Desce o cacete no avião Bora, tô batendo pra caramba no avião aqui Espero que você esteja rodando, galera, esse STPS aí também, nossa, isso aqui eu não consigo, velho Não consigo nunca Não consigo nunca, ele sempre vence Eu acho que eu tô fazendo sempre alguma coisa errada, velho Mas beleza, eu vou tentar vencer ainda Tá em câmera lenta aqui Mas eu vou conseguir vencer, vamos lá, mandar cacete nesse avião Pra desempatar esse jogo, hein Mandando cacete ali no... Ah, caí, velho, eu não acredito nisso, vai vencer Vai vencer, vai vencer, vai vencer Cai duas vezes já, velho Derruba ele também pra ele perder Derruba ele algumas vezes Só pra ficar de boas Manda uma bomba nele lá Beautiful, vamos ver aí como tem atenção Consegui, galera Mil... Seis... Oitocentos e vinte Venci o resultado final E foi ótimo, né Ok Passei nessa primeira missão Mas tem várias missões com vários outros inimigos Agora que passou, já deu pra entender mais ou menos qual é o jogo, galera Agora, o resultado aqui, ó Mostra quem fez mais dinheiro Venci Podia ir pros inimigos Outras cenas, os stakes, como eu falei pra vocês Eu vou mostrar agora A configuração desse jogo pra você rodar No celular de vocês Vamos lá Aqui tem a história ainda Vamos em configurações Eu deixei renderização com o buffer Deixei marcado aqui também Desmarcado Simulando efeitos de transferência de blocos Pulo de quadro desabilitado Mas se estiver muito lento Pode habilitar em 1, certo? Velocelada alternativa em 130 Eu usei o Velocelada alternativa nessa gameplay Você pode deixar a resolução da realização em alto Ou você pode botar em duas vezes Que é o mínimo aceitável pra ter qualidade e sincronia, beleza? MipMaping ativado Tudo ativado aqui Se estiver travando Você pode desabilitar esses três aqui, ó Inclusive o MipMaping Vai ficar uma qualidade um pouco inferior Porém vai dar mais FPS, certo? O resto, galera Em hack, você pode desabilitar tudo Não é muito útil em relação ao desempenho, beleza? Basicamente é isso que você precisa Aqui em sistema Não tem nada de mais É o padrão que já vem com o PPSPP A versão que eu estou utilizando É a versão mais nova Como vocês podem ver aqui, ó A 1.4.2 Aqui está no Play Store Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o link aqui embaixo Se você tem sugestão de novos jogos do PPSPP Que tem que trazer aqui Pra mostrar a configuração Um jogo difícil Que você não conseguiu ainda configurar Manda nos comentários Que eu estou sempre lendo, ok? É isso Um beijo, um queijo Fica com Deus E pra quem está perguntando se tem live hoje Vai ter live sim É só esperar É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau